E olha, com a programação e festas no feriado do dia das crianças canceladas em Prudente, os parques, áreas verdes, são opções aí baratas de lazer pra criançada. Rubens Nakato conversa com a gente aí. Onde que a criançada pode se divertir? Parque do Povo é um dos pontos, né Nakato? Exatamente, Casa Grande. Aqui a diversão é garantida ao ar livre, curtindo aqui esse contato com a natureza. Olha, aqui atrás de mim, pista de skate. Tem gente aqui brincando também. Tem parquinho pras crianças, enfim, o pessoal pode andar de bicicleta aqui. É bem tranquilo esse passeio a céu aberto, curtindo o dia hoje, né? Que tá aqui, agora tá um pouquinho mais nublado, mas de manhã tava um solzão danado. A gente teve por aqui também. Acompanhamos ali a movimentação num dos parquinhos aqui do Parque do Povo. Pessoal ali, os pais curtindo com as crianças no balanço, andando de bike, batendo uma bolinha, aproveitando de fato esse dia das crianças. Olha, conversei com os pais aqui, eles me disseram o seguinte, impossível ficar dentro de casa com as crianças, né? Ainda mais sabendo que é o dia delas, em comemoração a elas, elas queriam sair pra curtir mesmo. E essa é uma das opções muito boas aqui em Presidente Prudente. Havia festividades programadas aí que foram canceladas por recomendação do governo estadual. A Prefeitura decidiu por bem ali suspender essas festividades, mas ainda assim é possível curtir aqui tanto o Parque do Povo e tem também, por exemplo, a cidade da criança. A gente esteve por lá também muitas famílias aproveitando o parque ecológico ali, a visitação que tá aberta. Começou às 10 horas da manhã, vai até às 5 da tarde, o pessoal pode ir lá visitar o aviário, tem também o zoológico, fazer um passeio ecológico bem gostoso ali, também brincar ali no carrossel, nos brinquedinhos que estão disponíveis ali pra criançada. E todo mundo gosta, viu? Todo mundo gosta porque é atividade pra essa criançada, né? Que dá um trabalhão, mas em contrapartida, como a gente viu a mel, né? O pessoal ali se diverte mesmo, esse é o objetivo no dia de hoje. Tem também o Balneário da Amizade, que fica aberto ali pra caminhada, visitação até às 7 da noite. E ainda o Centro Cultural Matarazzo, que recebe também a população pra visitação, pra leitura, uma atividade mais calma pra quem é mais pacato. Também tem ali o Centro Cultural Matarazzo, que também tinha festividade programada, mas foram suspensas, né? Mas ainda assim, o pessoal consegue se divertir bastante nesse Dia das Crianças aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. É isso, né? Os topais podem aí se organizar da melhor maneira possível, porque Parque do Povo é um dia pra todo dia, na verdade, né? Você pode ter atividade ao ar livre lá nesse parque, que é tão gostoso, pra quem não é de Prudente, pessoal, é um parque linear gigantesco aí, de vários quilômetros, e você tem as quadras, você tem ali a pista de skate onde o Nakato tá, e tantos outros pontos gostosos pra você poder curtir. Quem vai no Parque do Povo não gasta nada, então não tem aquela desculpa, né, de que tá sem grana e tal, pode levar a criançada aí pra queimar um pouco de energia. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo, bom feriado pra você.